A Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolve um teste mais rápido, simples e barato do que os usados até agora para detectar o novo coronavírus. A pesquisa é baseada em exame de sangue para descobrir anticorpos em pessoas suspeitas de ter contraído a covid-19. De acordo com o FRJ, a técnica vai permitir que o teste seja realizado em larga escala em diferentes locais. Os pesquisadores da universidade explicam que alguns tipos de anticorpos são detectáveis já uma semana após o contágio. Outros levam quase duas semanas para serem produzidos pelo corpo. A proposta é detectar os dois tipos para determinar se uma pessoa com sintomas respiratórios é positiva ou mapear quem já foi infectado anteriormente, mesmo assintomático. Segundo a equipe responsável, o exame pretende conseguir detectar a doença nos estágios iniciais, uma ferramenta essencial no controle da evolução da pandemia de covid-19.